E tudo o que é bom dura muito mais na TVLAR! Provocamos a Black Friday pra você! Com ofertas em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito ou 13 vezes no crediário TVLAR! Lavadora de 11kg de 2.219x1.899 Linda cozinha com 6 portas de 859x629 Ventilador de coluna de 219x179 à vista Rompeiro espaçoso de 1.459x1.099 Compre no site, na loja e no zap E aproveite as facilidades comprando no cartão TVLAR! Compre no cartão TVLAR!